Prontinho, não acabar, imagina que eu vou conseguir abandonar. É bom demais esse sorvete. Não dá pra acreditar que é um sorvete caseiro, gente. Sabe, assim, digno desses sorvetes super caros, daquelas geladeiras de marca. Ele falou um gelato, né? Exatamente isso. Aqueles que faz fila no verão, aqui na Paulista, sabe? Tipo esse. Maravilhoso, façam em casa. Meu anjo, me conta, quem é que faz aniversário hoje? Hoje tá aniversariando esse menino, eu conheci na barriga da mãe. Diego Lima Montes, o filho da minha querida Sonia Lima e do Wagner Montes. Esse gato aí, lindo, lindo. Nossa, é bonito mesmo, né? É, que tá aí nas novelas da Record, normalmente, né? Grande beijo pra ele. Hoje também a Vera Fischer, a linda estrela Vera Fischer, também tá aniversariando. Aí, hoje também o Roberto Leal, meu amigo Roberto Leal, grande cantor português, né? Maravilhoso, amigo de muitos anos. Hoje também a Juliana, a Juliana Imai, né? Que é modelo. Hoje também o André Schaefer, né? Que é modelo. A Neuza Caribe, atriz, que é atriz. Joel Barcelos, né? O ator. E hoje também duas saudades grandes do Abelardo Figueiredo, grande Abelardo Figueiredo, lá do Beco, né? De tantos lugares maravilhosos aqui de São Paulo. Tantos shows, né? Na televisão, grande Abelardo. E hoje também o Rodrigo Santiago, um ator que marcou época, né? Nos anos 60, esse aí maravilhoso. E no Teatro de São Paulo, que infelizmente já nos deixou, né? Ah, que pena que acabou o sorvete aqui. Parabéns. Estou quase indo lá na cozinha pedir refil também. Deixa eu mandar um beijo muito, muito, muito especial para o aniversariante do dia de hoje. O que é? A mãe do Matheus, a dona Valéria. Parabéns. Um ano novo maravilhoso para você. Eu já falei mais de uma vez aqui o quanto a gente gosta do seu filho, que realmente vocês fizeram direitinho. Que a senhora pariu, viu? É verdade. Fizeram direitinho, né? Na educação, em tudo. Porque, gente, é de uma gentileza, uma loucura. Isso, segura ele aí. Mostra, Matheus. Mostra quem é o Matheus que ele merece. Mais educadas, que eu já conheci na vida. Mais educadas, mais gentis, mais solícitas. Ele é tudo de bom. Então, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pela família, que eu sempre acompanho as postagens também. Aquela família que dá essa impressão de que a família é muito gostosa. Então, parabéns por tudo, viu? E que você tenha um ano muito regado a muito sorvete. Dona Valéria. Dona Valéria, um beijo, viu? Uma bochecha no coração. Muito legal. E aí, vamos começar? Vamos começar falando de uma amiga querida. Eu tive a honra, né? De ser jurado quando ela foi eleita Miss Brasil, em 2007. Depois, quase chegou Miss Universo. Teve lá um truquezinho pra uma japonesa ganhar. Por isso que ela não ganhou Miss Universo. A Natália Guimarães. Linda, linda, linda. O que aconteceu com ela? Pois é, ela estava participando de um especial lá da Record, do Rodrigo Faro. Aquele quadro, assim, Isso Eu Faço, né? Que é um quadro que o artista faz alguma coisa que ele não está acostumado a fazer normalmente. Eu sempre tenho medo desses quadros, né? Sempre tem alguém que se machuca e tal. E ela montou um cavalo. Na verdade, o cavalo, não é que ela montasse mal, nada disso. É que o cavalo escorregou no palco e a derrubou. Nossa, mas levaram o cavalo pra dentro do estúdio? Pra dentro do estúdio, é. Esse programa é assim, esse quadro é assim. E aí ela foi derrubada e se machucou um pouco, mas está tudo bem. Tanto é que era no ensaio e depois ela gravou o quadro em cima do cavalo de novo e tal, montando. Então, sinal que ficou tudo bem. Já que estamos falando dessa história de doenças e machucados, né? Uma suposta, porque a família dela não assume de jeito nenhum, mas uma suposta luta contra um câncer de pulmão, Marília Pera teria emagrecido muito devido ao tratamento. A atriz, que tem um metro e sessenta centímetros de altura, estaria pesando apenas quarenta quilos. Parece que os médicos conseguiram controlar a doença. A maior preocupação nesse momento é o desgaste do fêmur da artista. Oficialmente, a família de Marília nega que ela esteja com a doença e afirma que ela segue se tratando, seu problema no osso só. Mas não é isso só, é um câncer de pulmão. Eu ouvi até notícia de que já houve metástase, mas como a família dela nega, então a gente não pode esperar. Mas é muito triste, né, saber que uma grande estrela do Brasil, que acabou de lançar pela primeira vez um CD, né, aos setenta e dois anos, estava feliz. Ela que sempre cantou tão bem. É, que sempre cantou, dançou, né, e tal. E que pena, que pena mesmo, viu, uma grande artista brasileira. A gente torce para que a notícia que vem da família seja verdadeira. É, exatamente. Que esteja tudo bem, que seja um problema simples de ser resolvido. Mas a gente sabe que as notícias vazam, né, que os colunistas, os famosos, ficam sabendo das coisas através de suas fontes. Então me preocupa muito essa notícia. Pessoas, artistas, amigos meus que são amigos dela e que frequentam a casa dela, né, é que me passaram essa informação. Então não é uma coisa maluca, né. Então, triste, né. Bom, a gente continua orando por ela. Com certeza. Com certeza, né. Por falar em orar, vários artistas como Elba Ramalho, Maurício Matar, Xande de Pilares, participaram aí no Rio, no Centro de Convenção Sul América, né, da Expo Religião. Foram contar suas experiências, né, religiosas e tal. Então diz que virou, assim, um ponte de artistas, de repente, essa Expo Religião, né. E já que só pra continuar nessa coisa de machucados, doenças, né, Silvio Santos teria caído também na sua casa. Nossa. E machucou o braço e a perna. É. E estaria se recuperando em casa, né. Essas eu tô, são as mais quentinhas, você vê que não tem nem foto aí, porque são as mais quentinhas mesmo do dia hoje que eu tô passando aí pra vocês. Agora vamos pras, as mais tradicionais. Então, Bruno Galhaço, que protagonizou em Um Beijo na Boca, do João Vicente de Castro, ex da Sabrina Sato, na noite de quinta-feira, ontem à noite, na final do GQ Man of the Year, né. E falou sobre a repercussão da atitude que decidiu mandar um recado ao preconceito durante a cerimônia. Foi natural. A gente não ensaiou e pensou, ai, se couber a gente faz. Não, não foi programado. E explicou o porquê da atitude dele. O ano que a gente viveu foi muito difícil, gente. Mostrou muito a cara de que demos muitos passos pra trás. Foi um beijo de esperança, de amor, de homem com H maiúsculo, para mostrar que estamos aqui lidando contra a intolerância, a mediocridade, a hipocrisia. Na web, logo depois do selimônia, o Galhaço fez uma postagem em uma rede social sobre o assunto. Aos machistas de carteirinha, hipócritas de plantão e preconceituosos. O nosso carinho e nosso amor de homem com H que vem a 2016. Giovanna Eubank, mulher do ator, compartilhou a publicação em sua rede de compartilhamento de imagens. Sinal deixou claro que ela aprovou a atitude dele, né? A atitude dele. Aí ela beijando ele. Ele tá com esse cabelinho de moicano também. É, e uma barbona cheia, né? Por causa de um filme e ele falou que vai manter esse visual mais leve e tal, que ele tá gostando. Gostou, incorporou. Tá aí, querido Bruno Galhaço, viu? E a filha da Joelma falou uma coisa que você gostou de ouvir, né? Eu adorei, acho que eu e muita gente. A direção de uma famosa revista, quer Joelma, pode, quer Joelma em um ensaio sensual. A publicação já teria entrado em contato com a cantora Natália Sarraf, filha da artista. E ela disse assim, eu não quero entrar em detalhes sobre o assunto e declarou. Sobre isso prefiro não comentar. Só ela para responder mesmo. Mas ela é evangélica, não topa fazer isso, não. O diretor da revista contou que a ideia de convidar Joelma surgiu após os rumores de que a revista estaria interessada no passe de Tabata Mendes. a nova vocalista da Calypso, que eu acho que não é evangélica. No início da semana, surgiu a notícia de que estávamos de olho na nova cantora do Calypso e até achamos ela interessante mesmo. Mas pensamos, por que não convidarmos a própria Joelma? Aliás, o dono dessa revista, Henrique Rossi, que há um tempinho atrás foi super deselegante com a Luísa Brunelha, minha namorada. Não é mesmo que vai fechar. Não é que vai fechar, é a outra. É, o Henrique Rossi, que, você lembra, ele era namorado da Luísa Brunelha, e aí ele postou fotos daquela Fernanda... É, foi o estupim para o final do relacionamento dele, né? Exatamente, se separaram e tal por causa disso. Agora ele está com ela, com aquela Fernanda, esqueci o nome dela agora, está aqui o nome dela em algum lugar e eu marquei. E aí ele disse que ela, ela disse que ela quer dar um filho para ele agora, que estão juntos e que ela, apesar de estar com 40 anos, que ela faz questão de dar um filho para ele, que é que ele seja feliz. Ela foi mulher do João Kleber também, né? Essa moça, ela tem uma carreira longa, assim, de casamento, de relacionamentos e tal. E aí ela disse que quer agora dar um filho para o Henrique Rossi, que sejam felizes, né? Enquanto durar. E tal. E Alexandre Nero, casado com a Karen Brustolin, que está grávida do primeiro filho do casal, o Alexandre Nero contou que não acredita em alma gêmea, falou na entrevista, o ator diz também que acredita sim que amar é um exercício. Não acredito nisso, alma gêmea, nem em o grande amor para o resto da vida. Se isso existisse, seria maior de todas as injustiças. Imagine amar uma pessoa e se ela não te amasse. Você ter que conviver com isso pelo resto dos seus dias. Imagine carregar o fardo de nunca encontrar esse grande amor da vida. O amor é trabalhoso, precisa de paciência, de exercício. Amar é querer o bem da pessoa incondicionalmente. E isso dá para sentir várias vezes na vida. É, não chegou a ser indelicado com a patroa, né? Porque poderia parecer isso, né? Que ele diz assim, é amor. É, ele já disse que aqui que ele não acredita que a pessoa que está do lado dele é uma gêmea dele. O que é super gostosinho de ouvir quando a gente está, né? É, exatamente. Principalmente no começo de relacionamento, essas coisas. Isso é muito legal. Mas, não sei, ele está indo contra tudo o que as novelas que eles fazem pregam. É, exatamente. É esquisito. Aliás, por falar nele, ele foi eleito pela equipe técnica da novela que ele está fazendo, A Regra do Jogo, como o mais antipático da equipe. O mais desagradável da equipe. Ao contrário de... Ah, chegou uma mulher linda aqui no filme. É, que eu adoro. Linda, a gente linda está com um vestido maravilhoso. Daqui a pouco vocês vão ver. Mas a Suzana Vieira, ao contrário, ganhou a mais simpática da equipe. Mas ela é demais mesmo, né? Porque ela chega, cumprimenta todo mundo, leva presentinhos, lembrancinhas. Eu tenho a impressão de que ela dá risada o dia inteiro. É, diz que está sempre de bom humor e tal. Então, por isso, ela foi eleita a mais querida da equipe. E ele é o... O mais antipático da equipe. Alexandre Esmeralda. O cara amarrada. É. E, olha, tenho a certeza de que iremos nos casar, diz Andressa Suíta, após falar do namoro aí com o Gustavo Lima, né? Daqui a pouco eu vou contar tudo isso e tem muito mais. Olha, as fofocas do intervalo são tão boas quanto as ao vivo. O que mais você conta hoje, amor? Então, falei da Andressa Suíta, né? Andressa Suíta e Gustavo Lima reataram aí o relacionamento em outubro, depois de cerca de três meses separadinhos, né? E estão no maior clima de romance agora. Ah, que legal. Na entrevista, Andressa contou que a relação se fortaleceu depois do afastamento. Voltamos como antes, namorados, noivos, companheiros e com certeza iremos nos casar e fazer uma linda família em breve. Que bonitinho, né? Que legal. Antes de você contar a próxima, deixa eu falar da roupinha de hoje. Calçado Roberto Oshiro, 2261-2149. Calça Pink & Co. 3, 2, 8, 5, 17, 8, 8. E a blusa da Forever 21, 3, 8, 4, 2, 8, 5, 11. Linda também. Não dá tempo de contar mais nada hoje, diretor? Então, segunda-feira eu conto. Eu conto só uma coisa legal pra vocês. Amanhã a gente grava dois especiais, ó, especial de Natal e de Réveillon. Vão ser dois programaços pra você curtir no dia 25 e no dia 1º de janeiro. Dia 25 de dezembro. Não, na véspera, né? Dia 24 de dezembro e no dia 31. Do 25 e do 1º já estão gravados, inclusive. Pessoal, excelente final de semana. Dignidade já. Fiquem todos com Deus. A gente se vê na segunda-feira ao vivasso aqui no Revista com o André Mantovani, com o Leãozinho, com a Ana Paola. Que me completa a Marina contando as notícias do esporte e tudo mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.